Eu quero que você consiga montar um computador, gastando no máximo mil reais, para você poder estudar e trabalhar. Se você não acredita, continua comigo que eu vou te mostrar como isso é possível. Fala, tecker! Hoje eu começo com um novo conteúdo aqui no canal para falar para vocês e mostrar para vocês, amigos e amigas teckers, como ter um computador para poder trabalhar, estudar e às vezes até jogar um ou outro game, gastando no máximo mil reais. E para isso, nós vamos usar as placas Raspberry Pi, para que você possa ter o seu computador rodando uma versão do Linux, onde você vai poder usar para trabalhar, para estudar e também ali, como eu falei, um ou outro joguinho. A ideia é que vocês vejam nesses vídeos que eu vou postar toda semana, toda segunda-feira aqui no TechZoom, e descobram como você pode usar o Raspberry Pi para poder criar o seu próprio computador aí, para você poder montar, na verdade, o seu computador com teclado, mouse e monitor, gastando no máximo mil reais. Então vão ser vídeos super legais com dicas de onde você pode comprar a sua plaquinha, de como você pode montar ali um case com o seu novo computador de baixo custo. E com isso, eu posso mostrar para vocês como utilizar o sistema operacional do Raspberry, o Raspberry Pi OS, para você poder estudar e trabalhar. Lógico, como eu falei, tem alguns joguinhos que são compatíveis, mas a ideia mesmo é mostrar como você pode usar estes mini PCs no dia a dia, para você poder melhorar e aprender cada vez mais. Hoje, eu vou mostrar como que eu coloquei a plaquinha aqui dentro deste case, que é um vídeo só introdutório, então é só para vocês conhecerem mesmo os novos conteúdos. Inclusive, isso aqui é mais voltado para o pessoal de games, né? Porque ele lembra realmente um Super Nintendo, esse case da Retroflag. Eu vou deixar o link aí embaixo também na descrição, caso você queira ver e conhecer ele. Mas o legal é que a minha nova placa que está para chegar, como eu falei, é um Raspberry Pi 4 com 4 GB de RAM. E aí vocês vão ver que é possível instalar uma versão do Ubuntu super completa. E tudo isso gastando no máximo R$ 1.000, porque é essa que é a ideia. Os vídeos de Chromebook e Chrome OS continuam, porque eu quero fazer duas faixas. O Chromebook hoje, que é um laptop, ele está custando ali uma média de R$ 1.600 até R$ 2.000. Então, ali é um conteúdo para quem pode gastar até R$ 2.000. E estes novos conteúdos é para quem pode gastar até R$ 1.000. E eu espero ajudar vocês a tirarem do papel todas as suas ideias. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha em como que eu montei esta case e como que o Raspberry Pi OS está rodando aqui dentro. Para ficar um conteúdo mais dinâmico, eu peguei e gravei, fiz uma edição dos vídeos que eu montei, o Raspberry, dentro do case, para só conversar mesmo com vocês agora, enquanto a gente vê como que eu fiz. A montagem foi super tranquila. Esse case é legal porque ele tem alguns recursos que outros não têm. Ele já vem com um cooler, inclusive esse cooler aí, esse ventiladorzinho, eu acabei colocando ele errado, depois que eu vi o vídeo eu falei, opa, peraí, é melhor inverter ele, colocar aquela etiqueta voltada para trás para o fluxo de ar funcionar melhor. Então, depois eu acabei arrumando isso. Mas a instalação é super tranquila, porque a placa que vem no case, ela já tem ali os conectores positivo e negativo, é só você plugar certinho. E o legal também é que essa plaquinha, ela vem com um controle de tensão. Então, se der uma descarga muito forte, a própria placa já desliga para não queimar o Raspberry Pi, a plaquinha do processador. Então, é super bacana. Aí, a instalação é mais tranquila ainda. Esse case também veio com esses dissipadores. Caso vocês não saibam o que é um dissipador, o que é uma plaquinha Raspberry propriamente dita ou dito, deixa nos comentários, porque eu posso criar um conteúdo só para falar o que é o Raspberry, como ele foi criado e tudo mais. Nessa parte, o Raspberry já está todo montado, já está todo bonitinho. Aí, eu só fechei o case, porque a placa já está no lugar. As entradas USB também já estão conectadas. E aí, é só fechar, é só pegar os parafusos e apertar ali e tudo mais. Mais uma vez, eu tinha errado o parafuso da placa do Raspberry, porque tem um lugar ali que você tem que colocar o parafuso e deixar um outro sem. Daí, depois que eu fechei tudo, que eu fui me ligar. Aí, ele tem um compartimento, porque ele deixa mais duas portas USB liberadas e também a conexão de rede, caso você queira usar. Mas o Raspberry Pi 3 já tem Wi-Fi e também já tem a questão de Bluetooth. Então, isso é legal. Então, você já tem isso, você não precisa plugar cabo nenhum. Aí, ele veio também com umas borrachinhas para colocar embaixo ali, para deixar bonitinho, né? Para ele não ficar correndo na mesa. Super legal. Aí, então, ele tem o HDMI, a porta de energia, na frente você tem duas USBs e tem também esse cartuchinho, que é só um negocinho bonitinho de imã, só para deixar o case mais com a cara do Super Nintendo. É só uma questão mesmo de estética, ele não faz nada demais. Aí, é só você plugar o cabo de energia, pode ser o cabo do seu celular, desde que seja micro USB. A Raspberry Pi 4, se eu não me engano, já é USB-C, aí já é mais tranquilo. E aí, ele tem também esse compartimento, que seria onde entra o cartucho, mas ali não é para isso. É só para você guardar os seus micro SDs. De repente, você quer ter vários sistemas operacionais. Então, cada micro SD, você deixa um sistema operacional instalado. Inclusive, no Raspberry Pi 4, você pode ter o Windows 10 instalado. Aí, é o Raspberry Pi OS terminando a instalação. Daí, ele pede para reiniciar, para colocar todas as atualizações. E eu deixei essa parte aí, fui gravando a tela com o celular, e deixei ela rodar sem cortes. Só para você ver mais ou menos a velocidade do Raspberry Pi 3, que é esse aqui que eu tenho agora. No 4, isso aí está muito mais veloz. Então, se você está pensando em comprar uma plaquinha, segura um pouquinho, espera o próximo vídeo, que daí você já vai ver o Raspberry Pi 4 com 4 GB de RAM rodando, e vocês vão perceber que o Ubuntu ali, que é o sistema operacional que eu vou instalar na próxima semana, é muito mais rápido. E eu quero até gravar o vídeo instalando, configurando o Ubuntu. Aí, eu comecei a fuçar algumas coisas no menu, para vocês verem. Então, ele vem com o LibreOffice, então, já tem o Office ali completo, Word, Excel, PowerPoint. Ele tem também o Chromium, que é uma versão ali do Chrome, do navegador Chrome. Então, você consegue acessar sites modernos, consegue acessar o YouTube. Lógico que vídeo ainda não roda muito legal nesta versão do Raspberry. Você tem uma parte ali de jogos, daí tem o Minecraft Pi, que é uma versão do Minecraft para Raspberry. É bem diferente, não é igual o Minecraft completo, completo, que você compra ali na Microsoft, mas dá para brincar. Se você gosta de Minecraft, você já tem um ali, grátis para você poder montar o seu mundo. Eu, como não jogo, quem joga são minhas filhas, eu não sei nem o que tem que fazer dentro, né, o que tem que fazer dentro do Minecraft. Mas elas montam umas casas muito loucas, assim, ó. Eu fico até falando, nossa, olha só, na minha época era Lego, na época delas era o Minecraft. Mas ele roda, ó, e roda bem. A plaquinha aqui, a GPU, é uma GPU super simples, é integrada ao próprio processador. No 4, né, na placa Raspberry Pi 4, já tem um pouquinho melhor ali, mas dá para você brincar um pouquinho. Tem também alguns softwares para desenvolvimento já pré-instalados no Raspberry Pi OS. Nesse caso, é uma IDE para o Java. Aí, se você trabalhar com Java, você já pode usar este computador de até mil reais para poder desenvolver e criar as suas aplicações. Muito bom, hein, Taker? Agora é o seguinte, deixe nos comentários se você tem alguma dúvida do que é um Raspberry, do que ele é feito, para que ele serve, o que ele come, do que ele se alimenta, enfim, deixe todas as suas dúvidas aí nos comentários. Assim eu posso ler e também produzir um conteúdo para ajudar você a tirar todas estas dúvidas. E fica ligado aqui no TechZoom, porque no próximo episódio sobre Raspberry, nós vamos começar a instalar o sistema operacional Ubuntu, vamos também instalar alguns softwares para você poder trabalhar e para você poder estudar, além também de como você pode colocar a plaquinha num case. Aí eu vou fazer em tempo real mesmo, vou gravar aqui com vocês, parafusando, colocando o cooler, ligando os USBs, fazendo tudo. E aí já utilizando o mouse e teclado e capturando a tela do próprio sistema operacional ali rodando no Raspberry. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. que valeu apenas um. E este tipo de conteúdo e trabalhar um. Que é um... você a poder.